Para nossa receita de hoje, gente, eu tenho aqui o frango, 400 gramas, então são duas bandejinhas. Aí aqui eu tenho o coco, né, coentro, batata, alho, páprica, tenho aqui também pimentões de diversas cores aqui. E é isso aí, gente, aguardo o vídeo e vocês vão ver aí passo a passo de nossa receita. Começo colocando o óleo. Pujar o frango aqui para ir dando uma dourada nele. Gente, aqui eu tenho essa mistura de tempero, como vocês acompanham aí o canal e sabem, eu sempre faço aqui. Então eu fiz ontem, né, que eu estava cozinhando aqui em casa, sobrou esse restinho, coloquei na geladeira e guardei para fazer essa receita de hoje. Então aqui, gente, eu tenho coentro, tenho cominho, tenho sal, tenho pimenta, tudo, né? Porque como o frango, ele é difícil temperar, pegar o gosto, o sabor, então eu vou dourar ele aqui com o tempero. Para depois começar o processo de fazer o frango de coco, né? Enquanto isso, ele vai aqui, gente, vou diminuir até o fogo, que ele vai lentamente pegando o sabor. Tem cebola também, gente, tem, tem tudo, né? Está completo aqui. Vou colocar um pouco mais de, de páprica. No Nordeste, aí, a pessoa chama de colorau. Tem alguns lugares que chamam de páprica. É algum corante, né? Para dar uma cor. Eu gosto dessa forma aqui, ó, gente. E com essa tonalidade, com essa cor aqui. Aí, gente, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Estou refugando. Porque aí, todo o tempero está entrando aqui nas fibras, né? Do frango. E depois eu vou colocar ela para assar. Em outra panela, eu coloco ela para assar. Também tenho aqui um tempero aqui, ó. Que é de legumes. Opa, vai cair demais. Deixa eu tirar aqui, senão, estraga a comida. Porque caiu muito. Mas vocês podem aí, gente. Estar fazendo do tempero que vocês gostam, né? Que vocês sempre usam na casa de vocês. Isso aqui é uma adaptação de tempero minha. Que eu gosto muito. Essa receita aqui asiática. Eu tinha visto lá no restaurante onde a gente... Que a gente quase sempre come lá, né? Então, eu observei o tempero, as coisas, tudo. E a gente já conhece essa comida. Então, eu disse, ó. Eu vou fazer também para colocar no canal pitada de sal, né? E levar um pouco de... Da culinária para a mesa de vocês. Vou tampar aqui. Para refogar bem mais. E depois eu volto, continuo o vídeo assando. Provar aqui esse molho. Gente, está uma delícia. Só que... Está com pouca pimenta, né? Ele é bem apimentado. Mas eu vou fazer dessa forma, com pouca pimenta. Porque... Aqui em casa, as pessoas não gostam de tanta pimenta, né? Então, também eu tenho que dosar, né? Não só pelo meu paladar, mas pelo paladar de todos. Retirei aqui. E agora eu vou dar... Vou assar. Eu quero colocar ela bem assada, bem dourada. Para começar a fazer o molho de coco, né? O frango já ficou bem assadinho. Porque aqui foi dois processos, né? Foi um processo de... Refogar. Dar uma refogada nele, né? Com tempero, com tudo. Aquele tempero, né? Que eu coloquei. E depois assei. Então, ela aqui, ela está bem temperada, gente. Pessoal, eu vou contar um pouco aí da minha história. Por que eu gosto tanto de culinária. Da gastronomia em geral, né? Tudo começou há muitos anos atrás, gente. Quando eu tinha entre 8 e 10 anos de idade. Eu morava com uma bisavó. Era uma bisavó, uma tia e um tio. A minha tia saía para ir trabalhar. Meu tio também saía. E eu ficava em casa com a minha avó. A minha bisavó era deficiente. E ela não podia fazer a comida, né? O almoço, a janta, o café da manhã. E eu auxiliava ela. Eu ajudava a fazer isso aí. Ela dizia para mim. Pegue tomate. Pegue isso. Pegue aquilo. Pegue a carne. Eu já tinha uma destreza com a faca. Mesmo com 8 anos de idade. Eu tinha que ajudar dentro de casa. Não tinha ninguém para fazer essas coisas. Criança, acha isso uma diversão, né? Como eu achava. Achava interessante cortar as coisas. Ajudar. Temperar algumas comidas. E isso eu fui pegando gosto, né? Tendo vontade de cada vez mais cozinhar. Cada vez mais fazer mais coisas. Mas por eu ser muito pequeno. Na época. Eu só ajudava em algumas coisas, né? Os adultos tinham medo com que eu fosse realmente fazer uma comida mesmo, né? E isso eu fui pegando o interesse. Trabalhei no Brasil. Em uma padaria. Que era padaria e restaurante. E isso eu tinha duas horas de intervalo. Nessas duas horas de intervalo. Eu perdi essas duas horas para ajudar a cozinhar e aprender mais. Claro que eles tiravam proveito de mim. Lá nessas duas horas. E pedia para que eu lavasse as panelas, né? Era cada tacho de panela. Que pesava uns 10 quilos cada um. E isso também fui trabalhando também, gente. Em outras áreas de gastronomia. Aí foi quando eu vim para a Alemanha, gente. Vim para a Alemanha e também trabalhei nessa área. Algumas vezes, né? Trabalhei numa pizzaria. De pizza beca, né? Trabalhei também no McDonald's. Só que... Eu tive que fazer uma reflexão também da minha vida, gente. Enquanto todo mundo... Estava se divertindo... Eu estava trabalhando nos finais de semana. Porque a gastronomia... Ela é final de semana. Ela é aniversário. Ela é aberta. Tudo. Todas as datas comemorativas que se existe. Feriado. Tudo. Você tem que estar lá trabalhando. E eu pensei isso também, né? Eu disse... Eu vou levar a gastronomia para a minha vida inteira? Ou eu também quero ter esse lazer que as pessoas têm? De estar saindo, de estar passeando, ir para um restaurante, viajar, né? E eu pensei também assim, dessa forma, gente. O sonho de cozinhar eu já tenho sempre. Eu posso cozinhar todas as vezes que eu quiser na minha casa. Eu já tenho essa paixão por cozinha, né? Então... Eu vou trabalhar em outra área. E continuo fazendo as minhas receitas. Tudo, né? E foi quando eu também arrumei um trabalho em uma fábrica. Eu trabalho numa fábrica. Que essa fábrica faz peças de carro. E essas peças de carro são a BMW. Faz peça também para a Audi. E para as outras marcas aí de carro. E eu estou muito satisfeito, né? De também estar trabalhando em fábrica. Sou pião de fábrica. Fazendo essa receita. Por quê? Porque não trabalho em gastronomia. Mas para aqueles que gostam de trabalhar em gastronomia. Então, gente. O que eu tenho que dizer é que vai em busca dos seus sonhos. Tem gente que é apaixonada pela gastronomia. Gosta de trabalhar. Para mim não deu, gente. Para mim não deu. Gosto de sair. Gosto de passear. Gosto de cozinhar também. Mas eu tive que pensar. Vou levar para a minha vida. Trabalhar. Ter a profissão. Ou vou levar para a minha vida. Ter o hobby. Gostar de fazer. Quando eu quero. Quando eu posso. Tanto é que hoje eu abri. Recentemente abri canal, né? Então, gente. Vou colocar o leite de coco. Ele é bem grosso. Bem concentrado. Sim, gente. Então, como eu estava dizendo, né? Recentemente abri o canal. Faz uns oito meses. Há incentivo também. Isso aqui foi incentivo da minha mulher. Que eu nem queria, né? Eu tenho vergonha de falar em câmera. Não sei se vocês perceberam. Eu não sou tão espontâneo. Eu consigo falar para diversas pessoas. Eu sou bem desinibido assim. Mas quando é na câmera, eu não sei o que acontece comigo. Que eu travo. Mas estou aprendendo, gente. Devagarzinho. Eu estou me soltando mais. Não sou nenhum profissional, né? Mas sim. Aí foi quando ela disse para mim. Ó, tu já cozinha sempre aqui em casa. Tu gosta. É uma paixão que tu tem. Por que tu não faz os vídeos? Por que tu não faz vídeos? Colocam no YouTube. Sem pretensão alguma. Né? Para guardar os teus vídeos. Né? E um hobby também, né? Atualmente eu tenho três hobbies. E cozinhar é um deles, né? E é isso aí. Gente, peço a vocês também que se inscrevam nesse canal aí. Dê essa força. Né? É... Vem para bater mais incentivo. Para que eu venha procurar outras receitas. De outros países. Ou do Brasil mesmo. Ou seja lá de qual país que for. O importante é levar a culinária para a mesa de vocês. O importante também é eu me divertir. Com editar os vídeos. Isso é... É um hobby que eu faço. Sabe? Gosto de fazer muitas vezes. Estou sempre cozinhando aqui em casa. Vou pôr aqui a... Os pimentões aqui. Cebola. Tá quase pronto. Pronto. Pessoal. Dentro de alguns minutos estará pronto. Pessoal. Eu tenho uma fralde aqui, ó. Gente. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Colocar escondido aqui do polvo. Para ele ficar bem mais acentuado, né? Não sei se o pessoal aqui do... Os degustadores do pitada de sal. Vai perceber isso. Mas... Vamos ver. Ó, gente. O molho ficou bem grossinho. Como se fosse peixe de coco, né? Só que aqui é o frango de coco. Então, gente. Nunca falei tanto assim, né? Nos vídeos. E vou tentar falar mais vezes, gente. Me soltar cada vez mais. Trazer bem mais conteúdo para vocês. O canal está melhorando muito. Quem acompanha aí os vídeos sabe que no começo era uma coisa. Agora já é outra. Pronto, gente. O molho foi esse. Coloquei o molho... O... O leite de coco. E... Já estava temperado. Pessoal. Nosso frango de coco já ficou pronto. Aqui eu tenho também batata, né? Eu não coloquei muito. Eu gosto sim de batata. Mas não tanto quanto... A dona pitada de sal. Ela gosta bem mais de batata. Aqui eu estou fazendo um arroz bem básico mesmo. De água e sal. Até porque o... O frango de coco está bem temperado. Bem gostoso. Então o molho eu já coloco no arroz. Vai ficar realmente bem saboroso. Essa batata eu cozinhei antes. Agora eu vou colocar ela aqui. E vou esquentar ela um pouco. Sabe, gente? Para poder pegar o gosto, né? Do leite de coco, do tempero, do frango e tudo. Aí eu volto agora com a degustação, pessoal. Dona pitada de sal saiu. Todo mundo aqui de casa saiu. E estamos esperando aí chegar para a gente fazer a degustação. Oi, meu povo lindo. Olha eu aqui de novo. Provando a receita do dia. Que é um franguinho vietnamita asiático. Sei lá. Eu sei que eu gosto muito. Quer dizer, ele ainda não tinha feito em casa, né? Que é o franguinho com peixe de coco. Gente, eu queria só uma coisa. Que a internet tivesse cheiro. Assim que a gente pudesse sentir o cheiro da comida. Porque, nossa, é muito cheiroso. Nossa, uma delícia, gente. Olha que prato bonito. Então, vou chamar Dominique, né? Dominique, teu prato já está aqui. Vem, Dominique. Eita, Dominique. Venho provar. Olha, Zanjia. Olha, Zanjia. Oi. Tá bom demais. Nossa, pode fazer mais vezes, viu? Tá delícia. Tá igual do... Do coisa. Só que o do asiático lá, ele é bem mais apimentado, né? Ele é valendo mesmo. Então, por isso, eu estou achando melhor. Porque eu não aguento apimentar, não. E esse está um leve... Bem pouquinho, né? Tá pouquíssimo. Essa, pra mim, está o suficiente. Não precisa mais de pimenta, nem menos de pimenta. Está tudo aqui. Está muito... Está perfeito, sim. Está muito perfeito. Está muito curtoso. Quase no restaurante, quase assim. Está igual um restaurante aqui. É. Gente, só posso dizer. Reproduza na casa de vocês. Que vocês vão gostar. Vocês vão amar, viu? Ah, é isso. E aí, Dominique? O que é que o povo tem que fazer? Deixa like. Compartilha. Compartilha. E se inscreve no nosso canal. Gente, está vindo coisas diferentes, viu? Esse canal vai dar uma mudada. A gente vai incrementar outras coisas nesse canal. Claro. Claro, né, Dominique? É. Ah, bom. Então, fique com a gente. Vocês vão ver outros vídeos dinâmicos. Do Pitada de Sal. Tchau. Beijo para vocês. Eu vou aproveitar aqui. Está bom, menino? Está filmando o que ainda? Está bom. Estou comendo agora. Está bom, né? É, onde vai passar agora é? Está bom. Está delícia. Está bom. Não te liga. Mas você gostou mesmo, Dominique? Você está, você dentro que está com o peixe ou com coisa de batata, né? Fica mais melhor. Mas é gostoso. Leite de coco com batata. É por isso que no peixe de coco eu boto bastante batata. Porque eu gosto demais da batata do peixe de coco.